Esperei com paciência no Senhor No Senhor eu esperei com paciência E Ele se inclinou para mim E ouvi o meu clamor Eu sou um pobre necessitado Mas o Senhor está cuidando de mim Eu sou um pobre necessitado Mas o Senhor, meu pastor, está cuidando de mim Amém 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 Amém